Alô galera, hoje estou aqui em Viana para te dar essa dica de turismo maravilhosa que é a cidade de Viana, aqui no estado do Espírito Santo. Vem comigo! Localizado a 22 quilômetros da capital, Viana é o terceiro município da região metropolitana em extensão. Com 311,0,8 quilômetros quadrados, a localização privilegiada transforma a cidade em um grande elo entre o litoral, a região serrana do Espírito Santo e Minas Gerais, pela BR-262, bem como entre o sul e o norte capixaba pela BR-101. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica localizada em Viana Sede, tem arquitetura barroca e foi construída entre 1815 e 1817 pelos colonos açorianos. Foi tombada em 1983 pelo Conselho Estadual de Cultura, que reconheceu sua importância para o patrimônio histórico e artístico do estado. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica localizada em Viana Sede, que reconheceu sua importância para o patrimônio histórico e artístico do estado. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica localizada em Viana Sede, que reconheceu sua importância para o patrimônio histórico e artístico do estado. A Igreja Nossa Senhora da Conceição fica localizada em Viana Sede. Com vocação natural para a logística, o município tem atraído grandes empreendimentos e a cidade está em franco desenvolvimento. E em meio a este crescimento destacam-se as belezas naturais e os monumentos históricos. A Igreja Nossa Senhora da Conceição A Igreja Nossa Senhora da Conceição A Igreja Nossa Senhora da Conceição A Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Arassatiba, foi construída pelos jesuítas no século XVII e é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A Igreja Nossa Senhora da Conceição A Igreja Nossa Senhora da Conceição A Igreja Nossa Senhora da Conceição possui arquitetura típica das igrejas das fazendas do ciclo de cana-de-açúcar e também é tombada pelo Conselho Estadual de Cultura. A Igreja Nossa Senhora da Conceição E aí galera, gostaram do vídeo? Se você gostou, dê um like, compartilha, se inscreva no nosso canal para receber novos vídeos, ok? Tchau!